Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. Este é o tempo das autarquias apresentarem os documentos provisionais para o próximo ano de 2015. Estes documentos são constituídos pelo relatório do orçamento, normas de execução orçamental, bem como o orçamento propriamente dito e as grandes opções do plano. Todos estes documentos, essencialmente técnicos, são elaborados e aprovados pelo órgão executivo e posteriormente submetidos à aprovação da Assembleia Municipal. Muitas vezes confunde-se submetidos à aprovação da Assembleia Municipal com submetidos à votação dos membros da Assembleia Municipal. Uma espécie de teste de fidelidade para confirmar através do voto de baixo no ar se a correlação de força se mantém ou se há brechas a registar. Mas não deve ser assim. Para que os membros da Assembleia Municipal possam votar em consciência, é forçoso que antes da aprovação se proceda à discussão da matéria. De outro modo, a aprovação dos documentos seria a mera soma aritmética dos votos a favor descontados dos votos contra com registro das abstenções. E nem se diga que, por serem documentos tecnicamente complexos, não se deva fazer discussão. Porque a discussão será sempre política e não técnica. Obviamente que a explicação técnica é essencial para que possamos interpretar o alcance político das opções do Executivo. Mas nunca se poderá dispensar a discussão política. Não é por acaso que ambos os órgãos são designados órgãos político-administrativos. E essa discussão não só é importante para que os respectivos membros da Assembleia interpretem as opções de quem governa com vista à votação, mas é tão ou mais importante para que aqueles que os elegeram entendam claramente as opções do Executivo e a posição dos seus eleitos perante as mesmas. Mas para que haja discussão, é essencial que sejam pedidos esclarecimentos sobre os documentos. Esclarecimentos técnicos, se houver dúvida acerca da elaboração dos mesmos, mas essencialmente esclarecimentos políticos sobre o alcance das opções aí constantes em confronto com a possibilidade ou necessidade de opção diversa. A isto chama-se discussão da matéria. E nem o menor apetrechamento técnico ou falta de educação pode servir de desculpa à ausência de pedidos de esclarecimento. Se não estamos seguros sob a pertinência do pedido, utiliza-se a cautela à forma brasileira, iniciando a intervenção com Ainda que mal o pergunte. E há sempre pontos a esclarecer. Vou dar um pequeno exemplo. No balanço de um ano de mandato, o Executivo fez passar a ideia, com sucesso, de que a redução da dívida não teve a ver essencialmente com a limitação imposta pela Lei dos Compromissos, mas que foi uma opção própria, dando como primeiro exemplo a redução das despesas com pessoal. Confrontados os documentos, verifica-se que a proposta de despesa com pessoal para 2015 varia 1% em relação a 2014. Diminui de 6.650.000 para 6.590.000 euros. Ou seja, uma poupança de 60.000 euros, que não compensa sequer a subida de 80.000 que se verificou de 2013 para 2014. É um exemplo típico de como, não mentindo, podemos ajeitar a verdade aos nossos interesses mediáticos. E este Executivo, reconheça-se-lhe o mérito, tem sabido fazê-lo de forma exímia. Talvez fiado no ditado popular, que diz que todo o burro como a palha é preciso é saber-lhe a dar. Mas o eleitorado não é burro. Precisa isso sim é da discussão política para que alcance toda a verdade, e não só a verdade mediática que interessa a quem exerce o poder. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.